Que tem sido cada vez mais comuns os casos de carros que pegam fogo em rodovias ou até mesmo na cidade. Mas você sabe os motivos? Você sabe por que tanto carro está pegando fogo? A Natália Mendonça mostra pra você. O carro que começou a pegar fogo no meio da rodovia em Trindade é de 1997. Tem 25 anos de uso e já dava sinais de que a qualquer momento poderia dar problema. Tinha vazamento de óleo e combustível e quase todos os dias precisava ir para a oficina. Esse outro veículo pegou fogo em Senador Canedo. Dá pra ouvir o desespero do dono. Pelo amor de Deus, minha fiorinha está pegando fogo. Oh, meu Deus do céu. João Augusto é mecânico há quase 20 anos. Ele explica que é mais comum ver carros antigos pegando fogo. O motivo principal é a falta de manutenção. Quando você compra um carro novo na concessionária, ele tem um ano de garantia, dois anos ou cinco anos, a cada 10 mil quilômetros, a cada ano, você tem que voltar lá e fazer uma revisão preventiva. E os carros, depois que saem da revisão, na grande maioria não tem o hábito de continuar fazendo isso, uma manutenção preventiva a cada ano ou a cada 10 mil quilômetros. E, às vezes, o carro vai só trocando óleo. E tem um problema elétrico, a maioria dos incêndios é causado por alguma panela elétrica, um curto-circuito. E se não tem manutenção, você não percebe que isso pode vir a acontecer. Na oficina dele, o carro mais antigo é esse Fusca, anos 73. Super bem cuidado. O cliente é bem cuidadoso. Ele vem aqui e fala, olha, dá uma olhada aí, vê se está tudo ok, revisa pra mim. Então, isso faz com que o carro vai estar sempre bom pra andar e com o funcionamento perfeito e não corre tanto risco de um incêndio. Ao contrário do que muita gente pensa, a falta de líquido nesse recipiente não causa um incêndio. Pode superaquecer essa parte da frente, danificar ou até mesmo fundir o motor. O que geralmente causa incêndios aqui na parte da frente é um problema na parte elétrica do carro. E a parte elétrica é a parte mais importante pra evitar um incêndio. Se ela está funcionando corretamente, se está tudo funcionando perfeitamente, a chance de um carro pegar fogo é pequena. O dono do carro também precisa estar atento à instalação de equipamentos que não são originais e que muitas vezes exigem mais corrente da bateria do carro. A instalação mal feita pode causar uma pane elétrica. O cheiro de combustível dentro do carro é sinal de alerta. Pode estar acontecendo um vazamento de combustível que entra em contato com as partes quentes do carro, dando início a um incêndio. Cuidado ao estacionar o carro em cima da grama muito seca, que pode entrar em contato com um motor ou escapamento muito quentes e gerar o fogo. Ter um extintor de incêndio dentro dos veículos é facultativo desde 2015, de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito. Quem quiser ter um, precisa verificar a data de validade. Quem anda com o extintor vencido pode ser autuado por infração grave e a multa é de quase 200 reais. Se pega fogo, por exemplo, começou, viu uma faísca, viu alguma coisa, o que essa pessoa tem que fazer? Parar imediatamente. E aí, se já pegou fogo, agora é complicado. A maioria dos carros tem queimado totalmente, porque quando o incêndio já se instalou no carro, é mais difícil. Até porque hoje não tem nem obrigação de carregar extintor de incêndio nos carros. Às vezes o carro começa a dar um sinalzinho, acendendo uma luz, aquela coisa, a pessoa vai deixando, 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 depois quando acontece o pior também, infelizmente, isso aí, né?